Amigos, professores da Rede Pública Municipal e da Rede Pública Estadual aqui no município de Duque de Caxias, eu, professor Antônio Augusto, do Museu Vivo do São Bento, declaro meu apoio entusiasmado à Chapa 1, por defender princípios e partilhar princípios com a Chapa, com os membros da Chapa, e por acreditar que será a melhor condição possível para a direção do nosso sindicato no próximo mandato. Um abraço a todos e sucesso para a Chapa.